Rapaz que eu tinha perdido Você trouxe de volta, meu amor E quando eu tentei te esquecer Eu senti teu cheiro em outro cobertor Mas você voltou pra mim Minha boca estava com saudade Do sorriso que só você arranca de mim Agora me ame como nunca, meu amor Já busquei em outros braços senti teus abraços Mas não fico bem Agora me ame como nunca, meu amor Minha vida só é vida quando convivida Com você, meu bem Rapaz que eu tinha perdido Você trouxe de volta, meu amor E quando eu tentei te esquecer Eu senti teu cheiro em outro cobertor Mas você voltou pra mim Minha boca estava com saudade Do sorriso que só você arranca de mim Agora me ame como nunca, meu amor Já busquei em outros braços senti teus abraços Mas não fico bem Agora me ame como nunca, meu amor Minha vida só é vida quando convivida Com você, meu bem Agora me ame como nunca, meu amor Já busquei em outros braços senti teus abraços Mas não fico bem Agora me ame como nunca, meu amor Minha vida só é vida quando convivida Com você, meu bem Minha vida só é vida quando convivida